Fala, papeleiros! Como vocês estão? Eu estou aqui no meu cantinho, porque hoje é dia de falar sobre uma coisa que vocês me pedem muito, que é sobre os meus cadernos. Aliás, nesse vídeo eu vou falar de todos os meus favoritos. Aqui eu tenho alguns exemplos de vários cadernos que eu uso continuamente. Esses daqui são um dos que eu mais uso, mas tem cinco que eu já tirei daqui para mostrar para vocês e vou explicar o porquê que eles são os que eu mais uso dentro da minha linha de cadernos, dentro de tudo que eu produzo aqui no canal. Inclusive, aqui tem uma cestinha no meu cantinho, onde eu deixo vários cadernos que eu uso também com frequência, mas nenhum desses se compara aos cinco que eu vou mostrar para vocês. Então, vem comigo, porque hoje eu vou mostrar para vocês os meus cadernos favoritos. Bom, gente, esse vídeo eu quis fazer porque muitos de vocês me perguntam qual que é o melhor caderno e tal. E assim, eu não sou uma especialista, eu não estudei todos os cadernos do universo, eu só tenho experiência de uso. Então, eu vou falar para vocês da minha experiência com esses cadernos e o que eu penso sobre cada um deles, porque esses cinco são os meus favoritos. Mas é claro que pode ser que vocês discordem, pode ser que vocês tenham outros favoritos e pode ser também que vocês tenham alguns modelos que eu ainda não conheça, o que é natural. Mas agora, sem enrolação, vamos logo para esse top 5. Bom, em quinto lugar, tem um caderno que vocês me veem usando muito, que é o caderno Happy da Tilibra. Esse aqui é um dos modelos, tem diversas capas. E esse caderno aqui é um caderno que eu curto pra caramba por vários motivos. O primeiro é que Tilibra, para mim, é uma das melhores marcas para produção de caderno. E assim, ele vem todo preparado. Vem com envelope, vem com folha de adesivo, que eu acho super valioso dentro de um caderno. Vem com encarte, mas o que eu mais amo nesse caderno aqui é a possibilidade dele ter folha pautada. Inclusive, ó, pode ver que tem bastante coisa usada, porque eu uso pra caramba. E as folhas coloridas. Ele vem com o miolo, ó, tá vendo? Tem a cor verde, aí vem várias pautadas, a cor rosa, aí outras pautadas, a cor azul, várias pautadas e a cor roxa pra finalizar. Todas as folhas, elas contam com um sistema fácil de destaque, então você consegue retirar. Eu não sei se tá dando pra ver direitinho, mas tem aqui um pontilhado pra você destacar sem rasgar a folha. E eu curto muito também a folha cinza que separa as cores. Que apesar de não ser uma... não ser pra ser funcionada, só feita como divisória, eu gosto pra caramba e acho lindo esse fundo. Inclusive, eu marquei a Tilibra. Falei, Tilibra, pelo amor de Deus, produzo um caderno desse. Tomara que eles me ouçam. Pra mim, o único defeito desse caderno é a gramatura ser baixa. Se a gramatura fosse um pouquinho mais alta, pelo menos assim, vamos dizer, vai, se ela saísse dos 70 pro 90, já ia ser muito mais incrível. Mas esse aqui é o meu quinto lugar, é o caderno... um dos cadernos que é o mais curto, que é o mais uso. E os motivos, vocês já sabem quais são. Bom, em quarto lugar, nós temos aqui o caderninho Corrie. O caderninho também é da Tilibra. Tilibra dominando aqui, mas tem outras marcas que eu vou mostrar pra vocês. E assim, ó. O caderno Corrie, eu normalmente não uso como caderno. Eu uso ele como folha de bloco colorido pra poder levar pra lá e pra cá. Ele tem as folhas em cor pastel e as folhas em cor neon. É muito prático, muito fácil de usar. Eu acho ele super bonitinho, ele é mega colorido, eu acho que vocês conseguem perceber isso. E ele tem em dois tamanhos. Esse tamanho aqui é menorzinho e o tamanho A5. Ele também tem o sistema pra você destacar, então você consegue ir arrancando as folhas. Eu acho ele super funcional. A espiral dele também é branquinho, bem bonitinho. Eu acho que é um caderno zero defeitos. A gramatura dele atende bem pela proposta, 75 gramas. Acaba sendo bem funcional. Acho que o único defeito dele é não vir a folha preta. Se viesse a folha preta e a folha craft, seria ainda mais incrível. Mas eu entendo que não é a proposta do caderno. E também, né, isso aqui já é uma perfeição. Seria só um bônus mesmo. Mas esse daqui, então, é o nosso quarto lugar também da Tilibra, Brasil. Em terceiro lugar, temos aqui o da Finideia. Essa capa é a capa que eu mais curto. Cultive o bem que o resto vem. Os cadernos da Finideia tem um super diferencial com relação à capa, que é mega dura. A maioria deles tem esse elástico. O espiral também é bem resistente. É uma argola bem firme, ó, bem durinha. E aqui, quando a gente abre, o encarte dele tá perfeito. Vem saquinho, vem as folhas de adesivo, que são super funcionais. As pautas, elas são cinzas e são bem legais. Eu gosto muito da formulação que tem a folha. Porque, normalmente, ela vai até lá em cima, com espaço pra título e pra data. A gramatura também é bem legal. Eu gosto, acho bem funcional. Não tem nada que marque a marca da Finideia. Porque eu gosto muito de folha lisa, pra mim poder enfeitar do jeito que eu quiser. E, às vezes, vem escrito Tilibra, vem escrito alguma outra marca. Os da Finideia não vêm, eu gosto pra caramba disso. Ele tem esse modelo com elástico. E todas as folhas desse caderno são 75 gramas. Mas existem outros cadernos de folhinha com a gramatura maior. E, por esse motivo, este caderno está no nosso terceiro lugar. Vamos pro nosso segundo lugar, que é este caderno da Dac Brasil. Não necessariamente esse em si, mas todos que tem folha reposicionável e folha colorida. Esse aqui, quando eu vi lá na lojinha da Bia, eu me apaixonei muito. Porque ele vem com as divisórias, que são reposicionáveis. Então, é super funcional. E aí, Brasil, as folhas dele, ó, são coloridas. Tem essa folha que é verdinha. Aí, tem a folha amarela. A folha rosa. A folha verde. E... Ah, não, não tem a roxa. A roxa é a divisória. E aí, ó, encarte perfeito, elástico, detalhe em hot stamp aqui na capa. Tem outros modelos, inclusive. Mas o que eu mais amo é o fato da folha ser reposicionável e ter miolo colorido. Isso facilita demais a nossa vida. Eu gosto muito de fazer colagem. Às vezes, eu até compro bloco separado pra ir incluindo. E o mais legal é que, quando esse caderno acaba, você pode repor esse caderno várias e várias vezes. Porque é só ir repondo o refil de folha. Por esse motivo, ele tá no meu segundo lugar aqui. E, em primeiríssimo lugar, eu tenho certeza que vocês vão ficar chocados. Porque eu acho que vocês não imaginam que vai faltar um estilo de caderno. Mas eu já explico o porquê. Porque eu acho super justificável. Bom, em primeiro lugar tá esse sketchbook da Ótima. Esse caderno aqui, pessoal, ele é um caderno super especial. Foi de uma edição especial que a Ótima fez com a New Pen. Ele tem uma gramatura maravilhosa, inclusive, pra desenhar e pintar. Ele é reposicionável, mas ele também tem o destaque da folha, ó. Tá vendo? A gente consegue destacando. Perfeito pra aquarela. A capa é duríssima. Eu amo esse acabamento que ele tem dourado na ponta. A gramatura da folha é maravilhosa. 140 gramas. E ele tem uma textura. Vem 40 folhas no total. E o tamanho dele eu acho bem legal também. É um dos cadernos que eu mais amo. Porque ele serve pra tudo. Pra você fazer título. Pra você levar pra pintura. Pra fazer estudo. É reposicionável. Dá pra você já destacar a folha e distribuir. E ele é muito funcional. Muito funcional mesmo. Bom, mas aí, nesse ponto do vídeo que vocês já conheceram os meus cinco cadernos, eu tenho a certeza que vocês se perguntaram. Como que o caderno inteligente não está aqui no meio, né? Bom, peguei aqui o meu inteligente só pra mostrar pra vocês. Mas vou explicar pra vocês. Eu amo o caderno inteligente. Adoro. Mas não é meu caderno favorito, não, Brasil. É, tem algumas coisas no caderno inteligente que me incomodam. E por isso ele não está no meu ranking. O primeiro deles é que, assim, a reposição pras folhas e tudo mais, os reflis é bem cara. Então, já é um ponto, assim, que me barra um pouquinho. O segundo ponto é que, apesar da ultra qualidade que a gente sabe que tem no caderno inteligente, me incomoda muito esse recorte da folha. Esse fato dele ser mais arredondadinho. Eu prefiro folhas que são mais retas. Eu sei que parece um motivo meio besta, mas quem me conhece sabe que eu sou meio chatinha com folha. Outro problema do caderno inteligente é essa capa aqui, ó. Porque eu não consigo fazer isso aqui direito nos cadernos maiores. A gente não consegue ir colocando as folhas pra trás e deixar ele assim dobrado. Por esse motivo ele também não está aqui no meu top. Mas ele não deixa de ser uma marca incrível, que eu gosto muito, inclusive. E é claro, né, que vocês estão vendo uma versão pequenininha, mas existem outros tamanhos incríveis também. Tem outros cadernos que eu gosto bastante, que eu não coloquei no meu top 5, porque eu queria realmente destacar os tops dos tops pra vocês. Vou até tirar aqui o caderno inteligente, senão vocês vão achar que ele está na minha lista. Mas esses daqui são realmente os meus favoritos, o que eu mais uso, o que quando acaba eu já tenho que repor outro. Inclusive, só pra vocês terem uma noção, esse aqui, ó, da Core e esse aqui da Happy, eu acho que eu já gastei umas 4 vezes. Então, já estou no meu quinto caderno de cada um, porque realmente é muito funcional. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês. Já me conta aqui nos comentários qual caderno você curte pra caramba, pra que eu possa experimentar também, quem sabe ele não vira o meu favorito. E é isso, Brasil! Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!